A chance é pequena. É, tem que ganhar de 3 a 0, ganhar de 3 a 2, 3 a 1, não é ganhar, velho. Mais um gol do Curitiba, 4 a 0 no Grêmio, mãe de vida. Deve ser tudo gladiador, cara. Pior que não, cara, tudo de cara diferente. É, uns pontos aqui, né? O que eu tô fazendo aqui embaixo? Pronto, já ganhei 115 pontos ali. Olha o score, Silvio. E o Frank, o Frank tá virando o Drunk lá de Mochi, velho. É, aham. O desativador é de 5 a 0, mas caralho. Cara, meu Tony acabou com o... Eu tava ligando, falta de combustível, cara. Ah, esses moleques são mó lixo, cara. Que maluco, velho. Que maluco, maluco. Que maluco. Eu acho que eu vou na frente, Frank, você tá com deficiência. Não tô. Ah, você tá. Ai. De onde veio esse tiro? Acho que ele veio dali, Frank. Do lado. Aqui tá o Poison desse lado. Ó, vou dronar, hein. Drone ativado. Vou também, só porque eu sou desse. One less. Tô zerando. Calma aí, Frank. Ei, caralho. Uma granada. Quem tá com o desativador, velho? Na... Mike, na sua direita. Vou pegar o corredor. Ah, cara. Que bosta. Ele tá no banheirinho, né? Planta o defuse, Frank. Já era. Ah, que merda, velho. Quase matou ele. Vai lá plantar o defuse, cara. Boa. Tá no banheirinho aí, ó. Aê. Ih, tô vendo um 3x0 de novo, hein. Tô sentindo o cheiro já, velho. Ó. Cheiro de tacis com baunilha, velho. Um tacis com baunilha. Os caras são muito balosos, velho. Os caras não tão pra brincadeira hoje, não, velho. Hoje não, né? Mas ontem o Mike tava baloso, velho. Cê é louco, velho. Hoje não. Tipo, ontem ele tava baloso. Hoje não. Não, mas é porque a gente tava jogando ontem. Hoje é a primeira que eu tô jogando, pô. Ah, entendi. Ontem a gente ficou jogando mó tempão, velho. Cê é louco. Toda hora em primeiro, primeiro, primeiro. Que Mike, era eu mesmo? É, pô. Outro dia eu fiquei em primeiro, até tirei screenshot. Nunca tinha ficado. Tá bom que eu não destruí esse drone, viu? Tá bom. É que ninguém sai mais, é que ninguém entra mais, mano. Não assinei tanta coisa. Cara, me par parado, ok. Silva, vamos cuidar dessa bagaça. Oh, 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 tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ah, meu Deus, velho. Tá onde, brother? Ah, tem dois. Tem tudo que é lado, velho. Tem o capitão aí que os caras daqui já estavam batendo e tem a Ashe que tá descendo esse cara. Tá louco, mano. Deixa eu pegar esse bagulho aqui, né? Eles estão tudo aqui, ó. Eles estão tudo aqui onde eu morri. Eu nem sei onde é que você morreu, cara. Morreu aqui, ó. Morreu aqui, ó. Puts, fizemos um três canto agora aqui. Ô, Mike, eu... Deixa que eu fico olhando a câmera dessa entrada aí. Aí você pode... Ah, os caras já destruíram. Pode ficar aí mesmo, fica lá mesmo. Os caras destruíram a câmera. Os caras estão ali, ó. Lá no fundo. Não, mas tem um lá em cima que tá nessa bomba aqui que o Mike tá olhando. Famosa bomba A. É, vem o pontinho do Frank ali, ó, baloso. Vai, cara, se você meter a focinha aqui, você vai tomar um balão, vai. Bom, eles estão separados, então. Um tá... Olha minhas cotas, ó. Tá com o Mike. Ô, mano, essa bomba faz o mesmo barulho dos drones, velho. Nada a ver. A entrada do bomba A é só essa escada? É. E tem o... Coisa de cima, só que acho que já mataram o... Não, não, tá... Tá lacrado já. Ah, dá pra ouvir também. Ó, tem um carrinho aí. Não, aí... Caralho, mas esses malucos tão demais, velho. Segura aí, Silvio, segura, segura aí. Tem uma R, tem uma Twitch aqui. Ó, tá tomando dano da curva. Ó, o Mosele já foi... O Mosele já foi buscar lá fora, velho. Ah, o drone tá aqui, ó. Drone não, o... O desativador, ó. Aí, ó, destrói o carrinho ali, cê viu? Tá na escala, já destruí. Agora o Mosele destruiu. Não, mas eu destruí um outro carrinho ali. Fecha essa porta aí, Mosele. Ah, não, dá suas costas lá. É. E daí, cê pode ficar de olho na escada. Aqui também tá fechado. Segura aí, Franco. Não, 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 deixa passar. Não, não fecha aí não, Frank. Deixa aí. O desativador tá aí na frente, velho. Ela não vai vir pegar. Se ela vier pegar, a gente já ganha já essa porra. É, tem 15 segundos. Puta, derrubou o Mosele. Ele tá lá na escada. Ela vai ter que descer aqui. Se ela descer, ela vai tomar um pau. O Frank tá se aproximando da verdade, hein, velho. O Frank vai pegar a granada cozinha e vem correndo pra cima da gente. Abraço coletivo. Vai tá, vai tá, vai tá um a um, aí o Frank vai se matar. Cê pode ver. Cê pode ver que ele foi até de sled, né? Sled tem granada. Nossa, velho. Eu vou sair de perto do... Ô, Frank, eu vou te dar um TK. É melhor a gente dar o TK nele agora lá no começo, né, velho. É, então já faz logo um 3x0. Top. Amarra o cara já na cadeira. É, fala. Ô, Frank, olha pra lá. Só um minuto. Eu vou descer já. Acho que eles aqui embaixo. Estou em cima. Estou em cima. Seria uma pena se eu não soubesse como é que sobe, né, velho. Aqui. Ô, porra. Ô, caralho. Atira em mim não, velho. Ô, como é que esse maluco me matou, velho? Ah, que mossa. Bom, tiraram... Ah lá, tiraram uma kill minha, velho. Que da hora. Mas você matou mesmo, Lucas. Tem certeza? Claro. Mas você tem certeza disso, né? Poderia afirmar isso mesmo? Entra aqui. Tem que ver se não tem ninguém nessas porras aqui, ó. Tem. Tem aqui dentro? Tem. Smoke no corredor. E caralho. Nossa, quase fui. Ele tava no corredor ainda? Dá um drone ali. Ó, nessa sala aqui da frente não tem ninguém não, viu? Um já foi. Tá, Valkyrie também. Deixa eu meter o drone lá de novo. Você vai marcar essa janela aí, ô, Muzel? Cuidado aí, Frank. Frank, Frank. Poxa, deu a volta e me pegou pelas costas. A Valkyrie. Putsch, a merda. Ela saiu pela... Pela que ela entrou da lateral. Ó, alguém vai... Alguém entra aqui comigo? Eu tô... Vou entrar. Vai lá que eu tô controlando o seu drone. Mais um foi. Vai, planta, planta, planta aqui, ó. Onde eu tô? Colocando carregadores. Valkyrie vindo, Valkyrie vindo. O ativador está ativo. Protejam para todo o custo do ativador. Ó, eu não tô pegando a porta... Ó, no final, Jäger. Caiu. Falta a caveira. Eu só não pego a porta da direita. Porque eu não consigo enxergar. Mas a da frente ela esquenta. Nas minhas costas, nas minhas costas. Caveira aqui atrás, ó. Mano, eu fiquei com medo de atirar e matar o cara que tava atrás, velho. E essa mina que passou por cima de mim, cara? Então, eu falei como essa pessoa entrou se o Mike tá lá fora. É, eu tenho uma porra aqui, velho. Como que é essa vingança aí? Veja de novo, de novo quem foi que me matou, velho. Eu vi, foi. E o Mike? O Mike? Fui eu? De novo. Eu fiquei com medo de atirar em você.